Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. E hoje eu vou contar pra vocês sobre seis diferentes tipos de orgasmos que toda mulher pode ter. Então, se você ainda não teve um desses tipos de orgasmo, tá na hora de você aprender a ter, pra você sentir toda aquela sensação diferente, porque às vezes a gente tá muito acostumada a só ter um tipo de orgasmo, sei lá, eu só consigo gozar com a estimulação do meu clitóris. Aí é um tipo de orgasmo. Orgasmo com penetração já é outro tipo, orgasmo anal, hein? Então eu vou falar sobre todos esses tipos de orgasmos e espero que todas vocês consigam ter todos eles. Eu, por exemplo, não consegui ter todos ainda, mas vou falando pra vocês aqui. Os tipos de orgasmo que uma mulher pode ter dependem muito do estímulo e da duração e da intensidade do que tá acontecendo ali. Além de ter diferentes origens, né? Como eu acabei de falar, o orgasmo não vem só do clitóris. Embora o mais conhecido seja o orgasmo clitoriano. O nosso amado clitóris, né? Que a gente luta todos os dias pra ser encontrado mais facilmente, né? Pra as pessoas saberem exatamente ali onde tá. Então vamos começar pelo mais popular, que é o orgasmo clitoriano. O clitóris, ele é aquela bolinha que fica ali em cima na vulva da mulher. A gente já cansou de mostrar pra vocês aqui onde fica o clitóris, né? E o clitóris, ele também é um órgão erétil. Assim como o pênis, ele também enche de sangue e também fica duro quando a gente tá com tesão. O orgasmo clitoriano ocorre quando existe a estimulação do clitóris, né, meus amores? Inclusive tem vários vídeos aqui no canal pra você aprender a estimular o seu clitóris ou o clitóris alheio. Então, se você ainda não sabe, dá uma procuradinha aí que tem tudo sobre estimulação com a língua, com boca, com brinquedo. Ó, dois dedinhos ali no clitóris, você vai gozar gostoso. Orgasmo vaginal. Eu particularmente gosto muito, acho muito mais intenso do que o orgasmo clitoriano. Que é o orgasmo que ocorre quando há penetração. Inclusive, o orgasmo vaginal, ele pode ser considerado também um orgasmo clitoriano. Porque o clitóris, ele não é só aquela bolinha que tá ali em cima da pepeca. O clitóris, ele é todo um órgão que se expande muito. Coloca uma foto aqui, ó, de como é o órgão do clitóris, gente, pra vocês verem. Tem aquela bolinha, mas tem várias, várias ramificações que saem. E que aí a sua pepeca pode ser estimulada em várias outras partes. Não só ali na bolinha do clitóris. Terceiro tipo, ponto G. Esse também é fantástico, gente. Inclusive, o orgasmo do ponto G é aquele que a mulher consegue squirt, né? Que é aquela coisa muito famosa quando a mulher, ela tem uma ejaculação. Inclusive, eu acho que já tem vídeo no canal sobre isso, não sei. Não lembro. Mas enfim, depois eu faço um vídeo só falando sobre squirt, que foi uma coisa assim que eu demorei uns 25 anos pra conseguir fazer. E depende mais da outra pessoa que tá fazendo do que de quem tá recebendo. Por mais que você seja uma mulher que squirt, se a outra pessoa não souber fazer, provavelmente você não vai conseguir squirt. Embora, né, entretanto, todavia, existam mulheres assim que encostou a squirt. Encostou, sai de baixo, abre o guarda-chuva porque vai gozar por tudo. Então, né, existem exceções. Mas enfim, vamos falar sobre o orgasmo do ponto G. O ponto G, né, que é assim, existe todo um mito. Existe, não existe? Sim, gente, existe. O ponto G é nada mais é que uma pequena parte de dentro da nossa vagina. Onde você pode sentir com a mão que ele é diferente. E essa parte, ela só vai ficar mais em evidência. Você só vai conseguir sentir melhor quando a mulher, ela tá bem excitada. Eu vou ensinar aqui pra vocês, eu já devo ter ensinado em vários vídeos aqui, mas o ponto G, vamos supor que aqui está o buraquinho da vagina, da pepeca, da buceta, chame como você quiser. Você vai enfiar os seus dois dedinhos e, ó, pra cima, aqui, ó. Entendeu? Aqui está o ponto G. Então, fazer esse movimento aqui, ó, como se você estivesse chamando a pessoa, isso é um ótimo estímulo pra ter um orgasmo no ponto G. E óbvio que você pode estar chamando e é, dá uma linguadinha, né, passa um vibradorzinho ali, um lubrificante, no clitóris, que também ajuda bastante. Ponto U, pra quem não conhece o ponto U, eu acho que eu também nunca tive um orgasmo do meu ponto U. É um ponto que tá ali entre o canal vaginal e a uretra, que também na hora do sexo, quando é estimulado, dá muito prazer pra mulher. Geralmente, ele é estimulado o quê? Quando a mulher tá ali por cima, dando aquela roçada. Então, é um lugar também que você consegue ter um orgasmo. Eu não sei se eu já tive um orgasmo pelo meu ponto U, porque eu imagino que deve ser muito fácil confundir o ponto U com o clitóris, né? Como eu vou saber? Porque, às vezes, a gente tem uns orgasmos, assim, que a gente acha diferente, pode ser que seja nesses pontos que a gente ainda não conhece, né? Provavelmente já tive, não sei. Orgasmo anal. Ai, eu falo que eu gosto de todos, né, gente? Mas, realmente, eu gosto muito de anal. Então, eu tenho certeza que eu já tive um orgasmo anal. E, assim, eu recomendo demais pra vocês, mulheres, pelo amor de Deus, tem o cu de vocês. Porque é muito bom. É só aprender. Eu também odiava, eu também sentia dor, mas é muito bom. O orgasmo anal nada mais é do que a estimulação de quando você está dando o seu brioco, né? Quando está sendo estimulado ali. Porque o nosso brioco tem muitas terminações nervosas. Inclusive, os homens, já cansei de falar aqui, tem a próstata, que é ali na região anal. E é o lugar onde o homem sente mais prazer. Nem todos os homens vão saber disso até o final de suas vidas, porque tem preconceito de experimentar. Mas, enfim, né? A tia Clara está aqui recomendando que você enfie pelo menos um dedo no seu cu pra você ver como é gostoso. E o orgasmo anal também é um dos mais difíceis de atingir. Porque, realmente, a pessoa tem que estar muito relaxada, tem que estar muito entregue. Pra sentir, realmente, prazer em dar o seu brioco. O sexto tipo de orgasmo que eu vou falar é o orgasmo mamário. Alguém aí já teve um orgasmo mamário? Eu conheço muitas mulheres que têm, assim, muita sensibilidade nos ceias, no mamilo. Que, tipo, pegou, já fica molhada na hora. Eu não sou muito assim. Eu não tenho muito tesão na teta e no mamilo. Tipo, pra mim, assim, eu sinto tesão? Sinto tesão. Mas mais na hora ali que tá rolando tudo, um conjunto. Não só ficar chupando meu mamilo não vai fazer o serviço. Mas, enfim. Existem muitas mulheres que conseguem chegar ao orgasmo só com a estimulação das mamas. Então, se você é uma dessas felizardas, comente pra mim. Me fale como é essa sensação, se existe algum truque. Porque deve ser muito bom. Deve ser muito gostoso. Bom, eu também quero saber de vocês, se vocês já tiveram, vocês mulheres aí, já tiveram todos esses tipos de orgasmos. Comenta aqui também pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilha, que ajuda bastante. Deixa o seu like. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.